Como fez pra bater... Pra bater uma cheia de câmera no BBB? Ô, preocupante. Nossa. Só eu sei aquelas situações, meu Deus do céu. É porque... Você ficou quantos dias lá? 60 dias. É, dois meses, né? O quê? Quando eu vi o rabo lá, eu falei... Nossa, babo. Você, babo, você sabe fazer isso aí? Babo, não? Eu sei fazer uma rabada perfeita. Eu falei, vambora, então. Primeiro... Quando ele não arrabaram, eu falei... Yes, eu consigo comer. Vai dar pra ficar aqui. Sério, eu falei, dá pra ficar. Se tiver arrabada todo dia, eu consigo ficar. Aí você ficou até aliviado. Tava parecendo bicicleta velha. Três pedaladas, escapava corrente.